Em nossa reflexão de hoje, vamos falar sobre potencialidades do espírito. Nesta reflexão, temos como objetivo realçar os mecanismos internos de aprimoramento ético-espiritual. Falamos dos atributos e faculdades espirituais inatos a todo ser humano. Abordar esse tema tão caro ao estudioso do racionalismo cristão é pôr em evidência a vacuidade de todo conhecimento que se apoia estritamente na experiência dos sentidos físicos. Trata-se, portanto, de uma forma de ampliar o horizonte de percepção humano. Despertar. Sem antes despertar. Ninguém logrará conduzir-se na vida, libertando-se de hábitos inadequados e sabotadores e adquirindo cada vez maior discernimento, sem antes desenvolver e ampliar positivamente seus talentos e potencialidades essenciais. Despertar a consciência para essa realidade implica na repugnância ao reducionismo e ao ceticismo, que, por sua arrogância característica, fecham a porta de acesso a toda explicação universalista e abrangente, racional e autêntica, defendida pelo racionalismo cristão. Verdadeiro tesouro. Os conflitos e angústias por que passam incontáveis pessoas na sociedade contemporânea poderiam ser evitados, caso o estudo e a compreensão acerca dos legítimos valores do espírito fossem divulgados, como faz a nossa filosofia de vida. Em face do desconhecimento do tesouro que transporta dentro de si, tal que nada, nem ninguém... Sim. Alô? Em face do desconhecimento do tesouro que transporta dentro de si, tal que nada, nem ninguém, é capaz de subtrair-lho, O ser humano desgasta-se desnecessariamente, de modo que todas suas iniciativas parecem condensar-se no campo da materialidade. Inviabiliza-se, então, o progresso na rota que o conduz ao esclarecimento espiritual. Chama interior. Há no íntimo de toda pessoa, apesar dos limites impostos pelas circunstâncias materiais, um intenso anseio por harmonia e plenitude. Para alcançar tal estado, todavia, é mistério reconhecer o imenso poder dos atributos latentes e, em vez de buscar exteriormente a solução para os desafios pessoais, reconhecer e assumir os próprios valores, integrando-os à vida cotidiana. Atitude ética. A atitude ética, que é, por essência, um ornamento do caráter e da moral, relaciona-se intimamente com o desenvolvimento consciente e integrado dos atributos espirituais, na medida em que faz com que o ser humano, consciente de seu valor e aparelhado das melhores intuições, raciocine com clareza e retidão, fortalecendo-se, através da disciplina de vida preconizada pelo racionalismo cristão, para o enfrentamento dos inúmeros obstáculos com que venha a se deparar em sua trajetória. HÁBITOS VIRTUOSOS Os hábitos virtuosos e despojados de egoísmo revigoram os ânimos, restaram as forças, iluminam as mentes, prodigalizam talentos e consorciam o ser humano com o transcendente, cuja beleza e elevação o estimulam a buscar cada vez mais a justiça e a solidariedade, a compreensão e a integridade. Processo contínuo O processo de expansão dos atributos do espírito é ininterrupto e perene, em decorrência do dinamismo característico da vida. Ocorre que, quando o ser humano se esclarece, do ponto de vista transcendente, e incorpora em seu dia a dia os elevados e sublimes preceitos racionalistas cristãos, capacita-se a empreender um desenvolvimento integrado, harmônico e concomitante de seus atributos. Eis o diferencial capaz de conduzi-lo a uma experiência de vida fecunda e plena. Simultaneidade É imperioso que, diante de cada situação que se nos apresenta, desenvolvamos simultaneamente a inteligência, o raciocínio, a vontade, o equilíbrio, o domínio próprio, a sensibilidade, a criatividade, a espontaneidade e a consciência de nós mesmos. Na verdade, o aperfeiçoamento espiritual constitui-se, em rigor, pela síntese ou composição das qualidades presentes na essência do ser humano, alcançando sua plenitude na concretude da vida. Conclusão O estudo da transcendência, maiormente dos atributos espirituais, confere à existência uma peculiar dignidade, de modo que podemos considerá-lo como um importante veículo que nos conduz à felicidade, e como um poderoso e inigualável dispositivo para a prática efetiva do bem. Eis o sentido abrangente e autêntico do estudo do racionalismo cristão. É sempre da maior utilidade rememorá-lo, a fim de que ele não se reduza apenas ao campo teórico ou abstrato. Muito obrigado.